Fala galera, eu sou o Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje, obviamente, é dia de pular carnaval, meter o estilo Yonkou e sair pras ruas, só no Brasil mesmo que carnaval acontece em época de Natal. Mas esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito, você é calvão nível de criado? Quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui nos vídeos? É bem simples, fácil, links aqui na descrição, só deixar sua perguntinha e bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Calvão de cria. Começar com a pergunta aqui, Neucida Luz, qual poderia ser a ligação entre Enel e Sentomaro da Marinha, visto que os dois tem o mesmo símbolo, Sentomaro na camisa e Enel nos tambores? Olha que pergunta legal, uma das coisas que eu amo em One Piece, e que eu gosto, até que vocês enxerguem, são esses pequenos detalhes colocados por outra. Isso vale ouro, essas coisas são os verdadeiros tesouros de One Piece. Pra gente entender um pouquinho esse símbolo do Enel e do Sentomaro, e descobrir se eles têm uma conexão ou não, temos que passear um pouquinho pelas mitologias, pela cultura do Japão. Então, segura aí, senta na cadeira. Vamos lá, pra quem não sabe, o símbolo que aparece ali com o Enel, na verdade, se chama Tomoe. Só que, pra entendermos o Tomoe, temos que descobrir o que é o Magatama. O Magatama é uma joia em formato de concha, uma curva, como se fosse uma vírgula. É uma espécie de miçanga, muito popular nos dias atuais, porém que, nas eras passadas, foi utilizada lá no Japão, como objetos cerimoniais e religiosos. E é dito na lenda que Susanoo mostrou Magatamas para sua irmã Amaterasu, que mastigou isso e soprou aos ventos, e desses Magatamas surgiram novas divindades. Aí você deve ter se lembrado do Yasakani no Magatama do Almirante Kizaru. Olha que maravilhoso! Esse é o nome de um dos três tesouros do Império Japonês. Um é a joia, o Magatama, outro é o espelho e outro é a espada. Quem assistiu Yu Yu Hakusho deve ter visto lá, quando Hiei e Kurama roubaram esses três tesouros. Então, Yasakami no Magatama, que é o nome do golpe do Kizaru, na verdade, é o nome de uma das joias do Império Japonês. Beleza, então vocês aprenderam agora o que é um Magatama. Essa vírgula que serve pra fins religiosos, uma espécie de miçanga, um colar, que você deve ter visto aí, à venda, já no Brasil. Aí entra o Tomoi. O Tomoi, galera, ele é como um brasão. Geralmente, ele varia de um a quatro Magatamas. O mais comum é o de três, conhecido como Mitsudomoi. E esse símbolo do Enel, ele faz uma alusão ao deus Haijin, conhecido na mitologia japonesa, por usar os tambores com o Mitsudomoi, que é o Tomoi de três Magatamas, e por ser o deus do raio. O que significa esses três? O três é um símbolo muito divino lá pro Japão. Bom, ele significa basicamente o homem, a terra e o céu. Então, é o que você mais vai ver aí quando encontrar o símbolo do Tomoi na cultura pop de forma geral. O homem, a terra e o céu. Mas pra que serve o Tomoi? Bom, o Tomoi, ele é um símbolo também religioso. Ele é um brasão, mas ele tá muito associado a santuários shintoístas e qualquer tipo de divindade que você possa encontrar. Pra quem não percebeu, o Sharingan do Naruto é uma forma de Tomoi. Então, chegamos a Sentomaru. Ele pode ter uma conexão com o Enel de alguma forma, que na verdade ali seria uma base. O Enel, ele é o Eminem. Que é uma mistura do Eminem com Raidin. Então, por isso que o Oda utilizou ali os Tomois. Por que que o Enel não tem asas? Porque quem tem asas são anjos e ele é um deus. Então, olha a representação do deus Raidin. Ele é o Eminem com Raidin. E o Sentomaru? Por que que ele tem o mesmo símbolo do Tomoi? Bom, como eu disse, os Tomois também são um brasão utilizado por famílias. Então, pode significar que o Sentomaru é de uma família ou está a serviço dessa família que utiliza o brasão. A parte do meio ali, você pode encontrar até o Tiuá, que é um leque de bambu. Mas você também pode notar que tem uns tufos de laranja ali saindo ao lado, que pode ser qualquer coisa. Como, quem sabe, tufos de cabelo. Então, quem sabe, aquilo ali não é o cabelo do Vegapunk. E esse é o seu brasão, visto que Sentomaru é o seu guarda-costas pessoal, tá bom? Então, como o Tomoi está geralmente ligado a qualquer tipo de divindade, a santuários, a essa parte religiosa. Não necessariamente Enel e Sentomaru precisam ter uma conexão. Pode ser apenas um brasão de uma família importante ou mesmo o brasão utilizado por Vegapunk. Legal, né? Vamos lá, o Pinote perguntou por que o Barba Branca considerava o Oden como irmão e todo mundo da tripulação como filho. Por que o Barba Branca acabou vendo no Oden um pouco do que ele viu nos seus ex-companheiros de Piratas Rocks? Que todos aqueles tinham uma ambição de serem verdadeiros reis, capitães. E o Oden era muito parecido. Então, o Barba Branca não conseguia enxergar, a exemplo, Kaido fazendo parte da sua tripulação. A Big Mom. E ele viu mesmo com Oden porque ele tinha essa aura de liderança. Apesar do Oden ter entrado na tripulação, vocês podem ver que inicialmente o Barba Branca recusou justamente por conta disso. Porque são pessoas extremamente difíceis de se lidar por conta do seu temperamento. Tá bom? Lucas Santos Fonseca. Se o Kaido é o mais forte da história, por que ele era subordinado do Zeebeck? Ou ele se tornou o mais forte só depois de comer a Akuma no Mi? Aqueles eram outros tempos. Foi dito especificamente que todos os Piratas Rocks naquela época não tinham o poder que tinham na atualidade. Então, o Barba Branca provavelmente não era o homem mais forte do mundo naquela época, nem mesmo a Big Mom. E o Kaido ainda era um aprendiz. O Kaido foi evoluindo, ele passou por toda essa transição. Ele lutava de igual para igual contra o Moria. Percebam aí, por que o Kaido é tão poderoso? Eu gosto muito dessa analogia dele com o Luffy. Por que Kaido é tão forte? É pela sua fruta? Não, porque ele lutou pra caramba, foi derrotado diversas vezes e sempre evoluiu. O Kaido até queria ser o Joy Boy como o Luffy, olha que coisa maravilhosa. Inclusive o nome do Kaido em japonês pode ser lido também como o Joy Boy. Então, ele é uma parte inversa do Luffy que acabou desistindo desse sonho e quer queimar apenas o mundo. Mas o Kaido é extremamente poderoso por ser como o Luffy. Lutar, ganhar, perder e se levantar sempre. William Barba. A mãe da Uta pode ser Lunariana devido a metade do cabelo ser branco e ter as suas asinhas ali. Olha só. Uta, filha de Shanks, do nada surgiu uma filha do Shanks aí. Ela tem metade do cabelinho vermelho, metade do cabelinho branco, pode ser Lunariana. Bom, a mãe da Robin também tinha cabelo branco, então vai saber o que ela andou fazendo aí. Mas eu acho que não, sabe por que? Esse filme em si, ele já está em produção há muito tempo. Eu vou um pouquinho longe pra dizer que esse filme já pode estar pronto. Só finalizando ali parte de gravação, essas coisas tudo, há quase um ano. Então, a história dos Lunarianos acaba sendo um tanto quanto recente. É como o Gear 5 do Luffy. Vai aparecer no filme? Muito provavelmente que não vai aparecer no filme também. Porque, como eu disse, o filme já está pronto. Já está pra ser lançado. Eles estão agora nos processos de finalizar as coisas. E as asas que vemos na Uta são bem diferentes das que vemos nos Lunairas. Os Lunairas parecem realmente anjos caídos com aquelas asas negras. E a dela parece mais uma asa de Skypiea. O que o Shanks foi fazer na Ilha do Céu, hein, Shanks? Bruno TVFF. Big Mom poderia já ter seu poder desperto? Já que ela consegue manipular o ambiente em sua volta quando incrementa almas neles. Ou o fato dela pegar almas dos outros, seja o seu despertar? Olha, eu acredito piamente que não, nem ela, nem Kaido. Por quê? O despertar é um evento muito importante ao qual o Eiichiro Oda geralmente coloca alguém falando Uau, ela despertou o seu fruto. Então, como precisa do toque pra funcionar os poderes do despertar da Paramécia, não vimos isso. Não vimos ela colocar a mão no chão ali pra transformar todas aquelas almas que ela foi sugando. Eu acho que é o poder dela de forma comum. Caso o Oda depois coloque num SBS que aquilo era o despertar dela, até aí tudo bem. Mas vimos que funciona de uma forma um pouquinho diferente. Kaido é a mesma coisa, ele já tá mostrando a sua forma desperta. Também acredito que não. O Oda tem que dar um destaque. Agora eu vou usar o meu despertar pra vocês entenderem. É como o caso... É por isso que eu falo que o One Piece tem umas partes um tanto quanto complicadas. Como o uso do Haki. Às vezes você não sabe se é Haki do Rei, se é Haki do Armamento. Aí tem que colocar um fulano desmaiando, alguém espumando da boca pra você saber que o Haki do Rei tá sendo utilizado. Se tornaram poderes que são difíceis de você entender o que está acontecendo. Houve um caso muito comum, que eu posso citar pra vocês, na cabeçada da Uchi e do Luffy. Onde alguns acreditavam que a Uchi tinha Haki do Rei. Por isso que tinha aqueles raios negros saindo. Eu sempre falei, pô, Haki do Rei não. O Haki do Armamento também faz raios negros. Aí, consequentemente, depois tivemos a cabeçada no Sopi com os mesmos raios saindo. Bom, o Sopi vai ter Haki do Rei também. A minha aposta principal pro próximo Chapéu de Palha é despertar. Então, confundem. E quando tem coisas de tal magnitude, como um Haki do Rei, alguma forma avançada. Ou mesmo um despertar. Sempre vai ter um personagem comentando sobre isso. Olhem todas as vezes que apareceu. Olhem o Lau e o Kid. Eles comentam de usar o despertar. O Kaido, na sequência, também fala que o Luffy utilizou esse poder. Então, eu acho que Binimon não usou. Tá bom? Mas, de repente, o Uda pode realmente colocar que ela usou. E só esqueceu de adicionar essa informação. Murilo Neves. Se foi dito que o Gon contra a Pitou utilizou todo o seu Nen. Pode-se dizer que se o mangá voltar, aquela vai ser a sua força máxima. Que ele vai conseguir alcançar. Ou teria alguma maneira de ultrapassar a força do Gon adulto que vimos contra a Pitou. Rapaz, ultrapassar aquela força lá. Ele destrói o continente inteiro lá. Vai ter que morar no continente negro. É muito forte o Gon adulto. Aquele é o ápice dele. Aquele sacrificou todo o seu futuro. Aquilo era décadas e décadas de treinamento. Mas, vimos que o Gon adulto ainda parecia um tanto quanto jovem. Significa que ele pode, sim, ultrapassar aquele poder. Se ele continuar treinando mais e mais. Visto ali no Eterno, né? Que já estava bem mais velho. Ele na casa dos seus 40, 50 anos. Quando ele começou o seu treinamento. Para alcançar aquela mão divina que ele tem. Então, o Gon pode aumentar muito o seu potencial. O que aconteceu foi que ele sacrificou todo o seu potencial. Para conseguir poderes que ele só teria em décadas de treinamento. Tá bom? Mas, eu acho muito difícil vermos o Gon acima daquilo. É muito forte. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu acho que o Gon adulto vai voltar. Vou deixar o link aqui no card. Dá uma conferida. Tá bem legal esse vídeo. Milícius Silveira. Há pouco tempo eu assisti o filme Z. Gostaria de saber qual Shichibukai cortou o braço do Z. O filme Z é meu filme favorito. Emocionante. O final é muito emocionante. O Alkiji cantando é fenomenal. Se você ainda não viu esse filme. Vai ver, galera. Esse é o dublado agora. Esse é o excelente trabalho aí. Dos nossos queridos dubladores. Um abraço aí pro Glauco. Que mandou muito bem nesse filme também. Agora, filme Z. Quem cortou o braço do Zephyr? Quem é o Shichibukai que fez isso? Olha só. Pra descobrir isso. É preciso ter o lendário volume 1000. Exatamente. Tem um volume específico desse filme. Que conta um pouquinho mais da trajetória do Almirante Z. Como vamos conseguir isso? Ah, eu tenho... Esse aqui é raríssimo. É lacradinho. Pra quem não sabe, quando saem os filmes The One Piece, eles distribuem esses mangás aí à parte. Então tem do Gold, tem o capítulo 0, né? O volume 0, que tem aquela história do Shiki. E saiu esse aí chamado 1000. Por que é 1000? O do Gold chama volume 777. Porque são volumes à parte fora do canon, beleza? Mas aqui conta um pouquinho mais da história. Tem um do Stampede também contando toda a história do Douglas Bullitt, do seu passado. Mas quem cortou o braço do Almirante Z, quem se encaixa? Quem seria o Shichibukai? É dito que quem cortou o braço do Almirante Z se uniu aos Shichibukais há cerca de um ano atrás da linha temporal do filme. E isto cai exatamente durante o Timeskip. Pra quem não sabe, Almirante Z perdeu o seu braço nove anos atrás. Então, Lau teria 17 anos. Ele foi um dos Shichibukais. Muito novo, convenhamos pra derrotar um Almirante Z que treinou a Kainu, que treinou o Kizaru, a Okiji, que era um verdadeiro monstro. Apesar que o Luffy derrotou ele. Mas é o filme, vamos lá. Lau tinha só 17 anos. Então, não pode ser o Lau. Duvido que o Lau cortaria o braço do Almirante Z. Temos o Bug. O Bug é o Bug. O Bug não corta braços. O Bug, se ele der um golpe, é fatal. Ele mata. O Bug derrotou o Zoro. Não adianta fã do Zoro. Chora, Bug derrotou o Zoro. Vou fazer o quê? Sobra quem? É dito que tinha uma Akuma no Mi, tá? O Shichibukai que cortou o braço dele. Sobra somente o Weevil. Desses três personagens, eles são os únicos novos Shichibukais que adentraram durante o Time Skip. Lá eu acho difícil. Bug difícil. E sobra o Weevil. Então, muito possivelmente pode ser o Weevil que cortou o braço dele. Lembrando que, de repente, esse pirata que cortou o seu braço, ninguém cabe entrando no canon. Não seja realmente o Weevil nem nada. E foi criado especificamente para dar um contexto à sua história. Mas, como cita algo canônico, que é o Shichibukais, a minha aposta central de quem cortou o braço do Almirante Z foi o Weevil. Mizomikeias, duas perguntas rápidas de One Punch Man. Onde você lê os capítulos e como ler os tais capítulos bônus ou redesenhados que o Murata faz? Todos os capítulos eu leio pelo nosso grupo de apoiadores. Se você quiser entrar no grupo, é o nosso grupo do WhatsApp, é só se tornar apoiador aí. Então, espero você lá. Nosso grupo secreto. Só tem doido. Já aviso, hein? Cuidado se você entrar. Lá tem uma galera ali nos nossos ADMs que estão sempre mandando os capítulos novos. Então, em primeira mão, saiu o capítulo e eles já pegam e mandam ali pra gente em PDF pra ler. É lá que eu leio. Agora, os redesenhos de Murata. Foi uma das coisas que me fez parar um pouquinho com os reviews sequenciais de One Punch Man. Porque essas coisas dos redesenhos de Murata quebram completamente o ritmo da série. Ele já chegou a ficar parado três meses fazendo um redesenho da luta do Fenix Man contra o Imperador Criança. Eu, particularmente, não sou muito fã disso. Perfeito de você ficar alterando a história pra adicionar novas coisas ou pra tornar mais fluido. Ou qualquer que possa ser a conexão que eles queiram fazer. Como sabemos disso? Bom, geralmente, Murata acaba avisando pelo seu Twitter. Sim, Murata é muito ativo nas redes sociais. Então, ele deixa um aviso. Inclusive, ele faz contagem. Falou, eu já fiz seis páginas do próximo capítulo. E aí, quando saem esses redesenhos, aí eu vou cavucar um pouco ali pra descobrir coisas novas que acontecem. Tá bom? Sempre que lançar, também tem no nosso grupo de apoiadores. Então, se quiser se juntar, a gente... Bora lá. Vamos lá. O Camilo perguntou se aquelas duas armas que estão nas mãos da silhueta de Nika podem ser degrau meitô. E Luffy pode acabar obtendo elas. Mas, é verdade, se você olhar ali, Nika, a silhueta, tem uma lança e tem uma espada. Poderiam ser uma das doze supremas, ou duas das doze supremas, essas lâminas. Seria pra lá de interessante. Luffy com armas lutando. Não consigo ver acontecendo. Ele pode pegar espadas e socar com elas, mas não utilizar pra cortar ou perfurar. Mas, ainda assim, pra quesitos visuais, pra design do personagem, o Luffy precisa, sim, ter uma arma. No último capítulo, ele acabou pegando uma lança de raios. Só o Luffy faz isso, né? Será que pode ser isso? Uma representação dessa lança? Será que o Luffy consegue transformar um rai em borracha? Deixar uma lança ali? Será que pode fazer isso? Bom... A gente pensa como é que transforma a rai em borracha, né? Vai saber se o Luffy não consegue fazer um bastão igual do Sul Kong, né? E deixa um rai em borrachado e vira sua nova arma. Seria pra lá de interessante. E a espada, qual seria? Eu adoraria, adoraria que ele pegasse a espada que foi do Roger um dia. A Ace. Que nome genial, né? Vou dar o nome da espada de Ace e vou chamar meu filho com o nome da minha espada. Mas seria muito legal, assim, por conta dessa conexão. O Luffy tendo a espada que pertenceu ao antigo rei dos piratas, que leva também o nome do seu irmão, teria uma representatividade muito legal. Agora, a lança aí... Aonde que ele vai conseguir isso? Somente se ele voltar, talvez, a Aria do Céu, que tem algum tesouro guardado, onde estavam os Lunárias, ou na Última Ilha, ou o rai emborrachado. Tá bom? Dandemo, eu dou uma questão bem interessante aqui. Você acha que durante o Sol, o Luffy, no modo Gear 5, ganha outra transformação? É uma excelente pergunta, né? O Luffy está lutando a lua cheia e está completamente branco ali. Cabelos brancos, roupas brancas, refletindo um pouco essa lua cheia. Será que no Sol, durante o dia, ou durante o amanhecer, o Luffy pode acabar mudando esses tons para ficar com os cabelos em chamas? Eu gostei disso. O Deus do Sol, o Oda coloca o bicho com o cabelo todo branco lá, borracha crua, borracha neutra. Seria legal o Luffy também utilizar um pouco dessas chamas que ele vem treinando com o Red Hawk, Red Hawk e conseguir, de alguma forma, manipular essas chamas. Não com uma mera, mera no Mi. Não acho que isso se torne possível, mas realmente para aumentar a temperatura mais e mais do seu corpo. Aí sim, entrando meio que numa combustão, seus cabelos em chamas. E com isso, ele conseguir desferir golpes mais poderosas. Eu gostei dessa linha. Eu adoraria que sim, tivesse um cabelinho de fogo aparecendo para o Luffy ali. Agora, essa coisa do dia, eu só não sei como isso poderia interferir. Como isso poderia dar a Luffy uma nova transformação, visto que não vimos nenhuma Akuma no Mi que é influenciada diretamente pelo dia, pela noite ou qualquer coisa. Temos a do Barba Negra, que talvez na escuridão total ele tenha mais poder, mas é porque ele tem controle total sobre a escuridão. Eu não acho que possa vir a acontecer algo desse nível, mas que o Luffy possa sim ter uma transformação a mais do que estamos vendo aqui. O Oda tem que ter uma cartinha na manga para o final. E o Luffy com uma forma em chamas, mostrando realmente porque é conhecido como Deus do Sol, Nika, seria bem interessante. Ainda não vimos isso. Por que Nika chamaram de Deus do Sol? Temos apenas a metáfora daquele que traz o amanhecer, de libertar os escravos, mas pode ser algo relacionado diretamente, sim, aos poderes que Nika pode mostrar. Ok, ele pode ter absorvido a fruta. A questão é como ele consegue utilizar os poderes da Gura Gura no Mi. Pensa comigo. Por que somente Zoans podem ser colocados em objetos? Porque Zoans tem mentes próprias, então assumem ali a consciência do seu animal. Por que não dá para colocar uma fruta do gelo na espada? Porque a fruta não vai se acionar sozinho. Inclusive, tem até um pensamento que rola até os dias atuais de que os anéis do Barba Negra podem conter os poderes das suas frutas. Tudo bem, pode ter colocado de alguma forma ali, mas como ele vai ativar? Porque o elemento, ou no caso o terremoto, essa propriedade do terremoto, não tem uma consciência para ser ativada. Entendeu? Então é por isso que somente Zoans funcionam nesse quesito de serem colocados em objetos. Então tudo bem, Barba Negra absorveu ali, a Gura Gura está dentro dele, a fruta não se aciona sozinho. Por que? Porque se se acionasse sozinho, a fruta antes de comer teria propriedade. Então você vai comer a fruta ali do fogo, tu vai queimar a boca. Não, não acontece. Acontece toda essa alteração do seu DNA, algo talvez ligado à sua alma, e aí sim você consegue utilizar os seus poderes. Barba Negra ter dois poderes, como isso é possível? Fruta do hipopótamo, meu cavalo. Ela voiu de novo. Eu acredito piamente que Barba Negra conseguir utilizar dois poderes está ligado àquela fala do Marco, dele ter um corpo estranho. Ele tem um quimerismo no seu DNA, ele tem um gêmeo cianês lá no... Pode ser, pode ser. Alguma coisa desse nível. Mas eu acho que está ligado diretamente ao seu corpo estranho e ao fato dele não dormir. Não especificamente a uma terceira fruta e também não ligada à fruta da escuridão. Pode ser que a fruta da escuridão permita que ele consiga utilizar a Gura Gura de alguma forma. Mas não explica como ele absorveu esse poder e tornou ele utilizável. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, então deixa aquele like para eu saber, para dar uma fortalecida aí, para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Fui.